Muito bem, meus amigos, ano novo, tô aqui em Dayatuba, aí com a minha mãe, com o meu cachorro, quem, com o meu gato, como vocês estão. Bom, vamos começar o ano, né, já estamos voltando aí às atividades, já tô voltando em breve já em São Paulo, já depois desse final de semana já tá em São Paulo pra tratar de candidatura de Arthur Duval, pra tratar da minha própria candidatura, pra tratar da candidatura do Sérgio Moro, né, começar os trabalhos pra essa verdadeira guerra que a gente vai enfrentar no ano de 2022 e a gente já começa o ano com uma péssima notícia, que é o veto do presidente da República, Jair Bolsonaro, que decidiu vetar o projeto que nós aprovamos na Câmara dos Deputados, que permitia que pequenas e microempresas renegociassem, né, as suas dívidas tributárias, né, os seus impostos devidos com o fisco, com o desconto, né, com uma ajuda pra que o sujeito que ficou aí ou parado ou mesmo trabalhando, tendo prejuízo durante o período da pandemia, e é pra que ele não sofra, pra que ele não seja obrigado a fechar o seu negócio, a acabar com os seus empregos gerados, né, com a sua produtividade, com a sua produção, com a sua empresa, em razão de multa ou de juros de dívidas tributárias. E o presidente vetou esse projeto, a gente vai falar sobre isso logo depois, claro, que você conceder aquele reajuste salarial pro setor que te apoia no ano de eleição, no botão aí de se inscrever no canal, no sininho pra você receber as notificações, e lembrar também, manual de debate político já tá aí, a venda nas melhores e também nas piores lojas do Brasil, e aí tá na loja do MBL, o link tá na descrição, se você quiser comprar já autografado, tá aí à sua disposição. Muito bem, vamos falar sobre o projeto, então, que nós aprovamos na Câmara dos Deputados, e foi a renegociação de dívidas tributárias pra pequenas, micro e pequenas empresas que tiveram prejuízo durante a pandemia. Não preciso falar pra ninguém que a pandemia promoveu uma quebradeira geral, né, insegurança diminui os investimentos, né, as pessoas tendem mais a guardar o dinheiro, tendem a gastar menos, tendem a investir menos, justamente porque é um momento de incerteza, é um momento de risco, né, e por isso que a gente tem, né, um fenômeno como dinheiro, né, saindo do país, dinheiro indo pra moedas mais consolidadas do que a nossa. Mas, apesar, né, de que muito pra além do desastre natural, a gente teve um desastre governamental que foi ainda pior pra nossa economia, o desastre da condução da pandemia no nosso governo e o desastre da condução da economia durante a pandemia também por parte do governo Bolsonaro. Mas agora, né, cai por terra, assim, de vez o discurso hipócrita e mentiroso de Jair Bolsonaro de que a grande preocupação dele era preservar a economia. Pera aí, ele deu socorro, ele deu, aliás, perdão de dívida, né, pra grandes empresas, ele deu perdão de dívida pra igrejas, agora, na hora de renegociar, não estamos nem falando de perdão, na hora de renegociar dívidas tributárias, porque, vamos lá, a minha opinião é de que se o sujeito teve prejuízo na atividade, nem imposto ele deveria pagar, mas a nossa legislação diz que não, que o sujeito mesmo quando tem prejuízo precisa pagar imposto, muito bem. O que que a gente aprovou? Que você tivesse um desconto de 75 a 90% nos juros e na multa daquela dívida tributária, ou seja, você não deixa de pagar o imposto que você tá devendo, né, o impacto pra administração é mínimo, o impacto pro governo é mínimo, né, porque esse é um dos argumentos, né, agora o Paulo Guedes quer se fazer de liberal, quer se fazer de fiscalista, dizendo que ele violaria a lei de responsabilidade fiscal se o Bolsonaro sancionasse esse projeto. O impacto é de 200 milhões de reais, 200 milhões de reais, meus amigos, pra ajudar milhares, centenas de milhares, né, de pequenas e de microempresas que precisam de uma renegociação de dívida tributária, isso não é nada pro orçamento público. 200 milhões de reais pra ajudar tanta gente não é nada pro orçamento público. A gente aprovou aí, né, como vocês viram, vergonhosamente o Congresso Nacional, não com o meu voto e não sem o meu protesto, um fundo eleitoral de 5 bilhões de reais, um reajuste de 2 bilhões de reais, né, que o governo Bolsonaro mandou no orçamento, 2 bilhões de reais pra beneficiar uma categoria e uma categoria a nível federal, que é justamente o nível que mais recebe, né, que os salários públicos têm os maiores salários, 2 bilhões de reais. Agora, não tem 200 milhões de reais pra ajudar pequenas e microempresas? É óbvio que tem, assim, é de uma mesquinheza, é de uma canalice, né, e outro argumento que eles têm utilizado é não, Bolsonaro poderia estar violando a lei eleitoral, né, porque a lei eleitoral diz que você não pode conceder benefício gratuito aí, né, em ano de eleição, e a lei tá corretíssima. Agora, renegociação de dívida não tem absolutamente nada a ver com o que diz a lei eleitoral sobre benefício gratuito. Vamos lá, vamos ler a letra da lei, eu puxei aqui até pra ser preciso, pra ser exato, né, o parágrafo décimo do artigo 73, diz que no ano das eleições é proibida a distribuição gratuita de bens, é importante essa palavra, gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública. Esse é o primeiro trecho da lei, né, vamos interpretar, né, distribuição, né, você conceder valor, não é o caso, benefício, é o caso, é um benefício, né, você tem um abatimento, é claro que chega a ter piada, né, o governo te tributa no momento de crise, te sobretributa, aliás, no momento de crise, e na hora de te dar um desconto no juros, nem no valor do imposto, é bom ressaltar, nos juros, né, e na multa, aí ele tá te dando um benefício, mas vamos lá, né, pra fins legais é um benefício. Agora, é gratuito? Não, não é gratuito. Por quê? Por que não é gratuito? Porque não é fundo perdido, você não tá concedendo, né, unilateralmente um benefício, um perdão de dívida tributária, né, não, o que você tá fazendo é permitir a renegociação de dívida, é permitir, inclusive, que o fisco arrecade boa parte do que ele não arrecadaria, porque o sujeito, quando vê que não consegue pagar aquela tributação, que vai fechar, que vai quebrar tudo, aí não vai pagar mesmo, porque na hora de, o que já administrou um pequeno negócio, sabe muito bem, você tem que pagar o fornecedor, você tem que pagar o funcionário, você tem que pagar o tributo, tributo, o aluguel, a luz, o tributo é a única coisa, é a última coisa que você vai pagar. Se não tiver uma renegociação, se a dívida estiver impagável, o sujeito não vai pagar mesmo, porque não consegue, porque não tem como pagar. Então é um meio, inclusive, da receita arrecadar o que não arrecadaria caso não tivesse renegociação, né, então, primeiro, a gente tá falando de uma renegociação de dívida, aliás, é um fenômeno jurídico, né, que a gente chama de novação, né, novação é quando você extingue uma relação jurídica e dá início a uma nova relação jurídica, é isso que acontece com uma renegociação de dívida, né, uma renegociação de dívida, você tem uma dívida em que você é o caloteiro. O que que acontece na renegociação? Aquela dívida deixa de existir, aquela dívida em que você é o caloteiro, deixa de existir, ela não existe mais. Cria-se uma nova dívida com novas condições de pagamento, com novos prazos, né, com novas parcelas, e aí você passa a ser devedor nessa nova dívida, ou seja, não existe uma extinção do débito, né, a fundo perdido, né, não tô dando um perdão, não. Eu tô renegociando, tô fazendo uma novação, tô extinguindo o débito antigo pra dar origem a um novo débito com novas condições de pagamento que permitem o devedor pagar. Muito bem, não bastasse só esse trecho da lei, ela ainda diz, exceto em casos de calamidade, emergência ou de programas que já estejam em execução. Calamidade é o caso, a gente tá falando de empresas que tiveram prejuízo em razão da pandemia, é uma legislação muito específica, o governo poderia muito bem fazer um veto parcial e tratar desse caso. Não fez porque não quis, porque prefere guardar dinheiro pra dar aumento pra funcionário público, que já tá nos 10% mais ricos da população, que é o funcionário público federal, que é o funcionário público de Brasília, prefere dar esse dinheiro pra eles, prefere. Aliás, gente, Bolsonaro, pouca gente falou disso, Bolsonaro sancionou a volta da propaganda partidária. Peraí, se tem dinheiro pra voltar a propaganda partidária? E vamos lembrar mais ainda, né, é bom a gente sempre resgatando as coisas. Quando foi criado o fundo, o fundão eleitoral, né, o fundo de financiamento de campanha, a fonte de financiamento, né, porque a nossa lei diz que você não pode ter uma lei que cria um gasto sem mostrar de onde aquele gasto vai sair, né? Pois, muito bem. Quando foi aprovado o fundo eleitoral, que o Supremo proibiu doação empresarial de campanha, que aliás foi uma lambança, primeiro, o próprio mérito de proibir doação empresarial já é um absurdo, que você só proíbe pra quem é honesto. Quem é desonesto recebe a caixa 2 do mesmo jeito, não muda nada. Outro ponto, a forma, né, o Supremo não tem que ficar legislando sobre matéria eleitoral. Ainda mais, né, depois de 30 anos de financiamento empresarial, o Supremo decide que é inconstitucional. Então, peraí, durante 30 anos a gente teve congressos ilegítimos eleitos com maneiras, com financiamento ilegal, financiamento inconstitucional. Muito bem, mas esse é um outro ponto. A desculpa, na época, é de que o dinheiro sairia do fim da propaganda partidária. Propaganda partidária, diferente da propaganda eleitoral, é aquela que ocorre no primeiro semestre, né, dos anos eleitorais e no primeiro e no segundo semestre, no ano inteiro, dos anos não eleitorais. É aquela propaganda pra falar de partido, aquela propaganda pra falar de proposta, não é a propaganda pra pedir voto. Muito bem, essa propaganda acabou, né? Você não vê mais na televisão o partido político fazendo propaganda, tendo tempo de, né, como está no meio da novela e tal, você não vê, né, propaganda de partido fora das eleições, né, do horário eleitoral. Bolsonaro sancionou a volta, né, a base bolsonarista aprovou e o Bolsonaro sancionou a volta desse tempo aí, que vai custar aí uns 4 bilhões de reais, né, em pagamento para as emissoras de rádio e de televisão, né, que vão ter que receber essa renúncia fiscal pra fazer essa propaganda partidária, essa compensação por essa propaganda partidária. Então, tem dinheiro pro fundão, tem dinheiro pra volta da propaganda partidária, tem dinheiro pro aumento de salário de funcionários públicos, tem dinheiro pro exército fazer licitação pra comprar picanha, pra comprar cachaça, pra comprar escoobites, pra comprar cerveja puro malte, né, que não é cerveja vagabunda não, que é oficial, e não é praça não, viu? Você não imagina, né, um soldado, né, um cabo, um sargento indo lá e tomando um vinho, tomando um uísque e comprar nessas licitações, é isso aí, é pro oficialato, né, quem conhece ou quem já serviu as Forças Armadas sabe muito bem do que eu tô falando, é a panelinha lá que tem acesso, né, esses artigos de luxo comprados com dinheiro público. Então, tem dinheiro pra tudo isso, e não tem dinheiro pra dar socorro, e ainda tem a cara de pau de dizer que é o governo que se preocupou com a economia, não se preocupou nem com vida, nem com a economia, se preocupou com a própria sobrevivência, se preocupou em não ser preso, porque foi durante a pandemia que pegaram o Queiroz. Essa é a grande realidade. Né, não, vamos cair nesse papinho furado, nessa conversinha michuruca de que, ah, não, o governo se preocupou com a economia, olha isso aí, 200 milhões de reais, o governo aumenta pra funcionário público, tem estabilidade, que tem salário na conta todo mês, que tá nos 10% mais ricos, que a gente tá falando de funcionário público federal, a gente não tá falando do municipal, que é o que menos recebe, e que geralmente é o que mais trabalha, é claro que você tem exceções, funcionalismo federal, mas, em regra, quem tem mais sobrecarga de trabalho, não é o funcionário federal, não, é o municipal, que tá lá na ponta, né, educação básica e no atendimento à saúde básica, e o estadual, né, que tá ali na força de segurança pública, né, que tá ali no atendimento de média e alta complexidade da saúde, né, que tá ali na prestação de serviços de infraestrutura, enfim, é aí que tá, né, aí que estão quem ganha menos, né, e quem tem mais carga de trabalho, e não, ele dá um aumento pra elite, ele dá um aumento pra quem já recebe muito, pra quem jamais recebe, que quem tá em Brasília, né, que é aquele lugar, vamos lembrar, plano piloto de Brasília, onde nós, seres deputados, né, que nos consideramos, né, seres elevados, né, divinos e tal, moramos num lugar que tem IDH, acima da Dinamarca, acima da Noruega, né, onde os ministros moram, onde os servidores de elite moram, né, da elite da elite, né, porque em Brasil, servidor público federal, já é elite no Brasil, isso não tem sombra de dúvida. O que mora no plano piloto é a elite da elite, né, é o 1% mais rico, e o 1% mais rico no Brasil não é nenhum milionário, o cara ganha 28 mil reais por mês, já tá no 1% mais rico, né, aliás, é engraçado, né, ver quando a esquerda fala de taxar 1% mais rico, nunca fala sobre o próprio salário, sobre os próprios benefícios. Então tá aí, né, tem dinheiro pra partido político fazer propaganda, tem dinheiro pra candidatos fazer campanha, tem dinheiro pra aumento de salário do funcionário público, tem aumento pra licitação de picanha pra Forças Armadas, e não tem dinheiro pra socorro pra pequenas e médias empresas. Vamos trabalhar no Congresso Nacional, na primeira sessão do Congresso que tiver, coordenando aí a frente parlamentar pelo livre mercado, pra derrubar esse veto pra que esse socorro seja sim concedido às pequenas e micro empresas porque precisam e porque o dinheiro existe. Aliás, o governo nunca arrecadou tanto. Arrecadou tanto porque a economia vai bem? Não, porque a inflação tá alta, né, e quando a inflação tá alta o governo arrecada mais. Teoria econômica básica, né, elementar, né, as coisas estão valendo menos, os preços estão aumentando, os preços estão aumentando, a porcentagem desses preços, né, significa um valor maior, e esse valor maior vai pros cofres do governo. Então, tá aí, o governo se retroalimentando, né, da crise, né, aproveitando a inflação, aproveitando a desvalorização da moeda, aumento de preço, aproveitando que você tá se lascando lá no mercado pra arrecadar mais, pra promover gasto em ano eleitoral, agora na hora de te ajudar, na hora de dar, assim, uma, e assim, de te ajudar a esmola, né, te ajudar, assim, a gente tá falando do governo que já quebrou suas pernas, não tá nem te dando uma cadeira de rota, tá te dando uma muleta que você tá com as duas pernas quebradas, hein. É, vai ter que andar com os, vai ter que, né, ficar saltando, assim, com o braço. 200 milhões de reais, é uma micharia perto do orçamento público federal, o governo não vai te dar. Tá aí, tem gente que, e ainda tem gente que defende, faz arminha com a mão, é mito, não sei o quê, tá aí, ó, tá aí. Tá aí, ó,